o projeto pão de salvação chegando aqui no atacadista rio vermelho para poder comprar o material para montar cestas básicas quero agradecer a todos os irmãos que temos ajudado nesse projeto que deus em cristo abençoe a todos vocês e multiplique muito obrigado meus irmãos esse projeto ele tem feito a diferença glória a deus